PABIANO TAILANDENSE PRODUÇÕES Fui eu pra mim, me arriscando no amor Apostando a incerteza do lado de onde for De novo, meu amor Diziam pra mim, que essa moda passou Que o mono dormia no quarto de dor Mas pra mim eu não honra Ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te encantar Evento na moda, faço baixa nova Meu futuro não ia esperar Chico, se tu me quiseres Todas as mulheres que se apaixonaram Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso ar Chico, se tu me quiseres Levar política Estou no teu partido Estou no teu partido E se for pra repartir o amor Que repartir o amor Que repartir o amor Chico, se tu me quiseres Todas as mulheres que se apaixonaram Pode fazer sua fumaça Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso ar Vai ser nosso ar Chico, se tu me quiseres Debata política Debata política Com o teu partido E se for pra repartir o amor Que repartir o amor Que repartir o amor Com o teu partido Com o teu partido E se for pra repartir o amor